Se você está começando como afiliado, nesse vídeo daqui eu vou te falar onde deve estar o seu foco, como começar sem ferramentas e qual é a ferramenta que eu uso há mais de 5 anos e que me faz vender mais de 10 mil reais por mês. Opa, aqui é o Joba e é bem comum quando você está começando no mundo do marketing digital, no mundo da afiliação, você se sentir perdido e não saber qual o melhor caminho, qual a melhor direção você seguir. Eu também me senti assim quando eu estava começando e quando eu estava começando eu também não tinha dinheiro à toa para ficar pagando ferramentas, para assinar ferramentas e tudo mais, enfim, pagar ali todos os meses, então eu tive que começar sem ferramentas. E a minha função é justamente vir aqui nesse canal semanalmente para te entregar o melhor conteúdo que eu consigo fazer e é por isso, cara, que se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva aqui e ative as notificações clicando no sininho para você ser avisado toda semana quando eu publicar vídeo aqui no canal, beleza? E é claro também, não precisa nem falar, o like, tem que deixar o like, tem um botãozinho assim, você clica lá, aí fica azulzinho e é instantâneo, você clicou ali, eu já fico feliz na hora, um negócio impressionante. Mas agora vamos ao que interessa, como começar no marketing digital com o pé direito? Tem um erro muito clássico, um erro grandioso de quem está começando, que é achar que essa parada aqui vai ser um milagre, que do dia para a noite vai ficar rico, vai começar a ganhar dinheiro e esquece, esquece que marketing digital, que afiliação, infoprodutos, tudo isso é um negócio como qualquer outro negócio e em qualquer negócio, pelo amor de Deus, você precisa de pessoas, você precisa de produtos e isso aí tem muitas variáveis e você tem que levar a parada a sério. Então, marketing digital tem um monte de vantagens, você não precisa alugar a conta nenhum, você não precisa nem ter produto físico e tal, não precisa ter estoque, enfim, dá para fazer com muito, muito mais facilidade, mas você tem que levar a sério, ou seja, quem leva a sério, traça horário, traça planos, define metas, tem uma lista de atividades diárias, hoje eu tenho que fazer isso e isso, essa semana eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa, quem leva a sério faz isso e é só fazendo isso com consistência que você vai conseguir ter algum resultado. Inclusive, se você está se sentindo perdido, não sei se você sabe, mas na descrição de todos os meus vídeos, o primeiro link é o link do meu curso grátis, onde eu te explico lá como começar com calma, cada passozinho que você tem que dar para começar com o pé direito aqui no marketing digital, então clica aí nesse link, já deixa a abinha aberta, porque quando esse vídeo acabar, você já vai assistir lá o curso grátis, como eu estava dizendo, para começar com o pé direito, você precisa levar isso a sério, certo? Beleza? Entendido. Mas como foi que eu comecei sem usar a ferramenta, sem precisar assinar nenhum tipo de ferramenta? Seguinte, o foco do afiliado tem que estar em conseguir tráfego massivo e qualificado para uma zona de conversão. Caramba, Joe, você já falou isso mil vezes, eu sei que eu já falei isso, mas é porque você tem que focar nisso daqui, isso aqui tem que estar sempre na sua cabeça. Se você não tiver sempre com isso aqui na sua cabeça, você vai ficar fazendo um monte de porcaria, que não vai servir para nada. Então, fica com isso na sua cabeça. Se você puder escrever isso na parede do seu quarto, na parede da sua sala, sei lá, na frente da sua privada, para quando você for cagar, você vai sentar assim, eu espero que você cague todo dia, você vai sentar assim todo dia e você vai ver lá, tráfego massivo, qualificado. Você tem que ter isso na sua cabeça o tempo inteiro. E quando a gente fala zona de conversão, a gente está falando de várias coisas diferentes e uma dessas coisas pode ser a sua página de vendas, o seu link de afiliado. E aí você vai dar o seu link de afiliado e mandar a galera para essa página de vendas e essa página de vendas é que vai fazer a conversão desse povo que você está mandando para lá. E quando eu estava começando, eu não queria aparecer, eu usei blogs, que é uma ferramenta, mas que, assim, com, sei lá, 150 reais por ano, você já consegue ter um blog, né? Então, rolou de eu fazer um blog, eu achei que seria uma estratégia legal e foi, tá? Acabou dando certo depois. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo como criar um blog do zero. Vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição. Mas a estratégia que me deu o resultado mais rápido não foi blog, tá? Até porque blog é tráfego orgânico e isso costuma demorar mais mesmo. A estratégia que me deu o resultado mais rápido não foi blog, e sim Google Ads. Se você não sabe o que é Google Ads, é isso daqui, ó. Basicamente, alguém vai pesquisar algo no Google. Eu pesquisei aqui em inglês porque eu estou fora do Brasil. Se eu pesquisar em português, não aparece quase nenhum anúncio para mim. Enfim, eu pesquisei aqui curso de guitarra. E aí, apareceram aqui, ó, anúncio, 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 anúncio. Tudo isso daqui é um anúncio. E você pode criar um anúncio e colocar o seu link de afiliado aqui. Ou seja, você vai pegar o momento certo que a pessoa está ali pesquisando sobre algum produto que ela quer comprar. E você pode jogar o seu link de afiliado, pá, na cara dessa pessoa. Fazer isso daqui é muito simples mesmo, tá? Mas tem um segredinho aí, tem um detalhe muito importante que você tem que ficar ligado para quais são as palavras-chave que você vai usar para anunciar. E eu tenho um vídeo aqui no canal, olha só, cara. É mesmo, Diogo? Sim, um vídeo aqui no canal onde eu explico qual é esse detalhe que você tem que prestar bastante atenção. E eu vou deixar esse vídeo aqui e também aqui na descrição desse vídeo. E o Google Ads foi a forma que eu comecei a estar sem precisar pagar nenhuma ferramenta. Ah, Diogo, mas você precisou pagar os anúncios. Sim, óbvio, né? Porque eu vou estar pagando ali para encontrar as pessoas, mas eu não estava pagando nenhum tipo de assinatura e nenhuma ferramenta específica. E antes de eu falar qual é a ferramenta que eu uso, tá? Você tem que se ligar numa coisa. É muito importante que a gente comece de onde a gente está, com o que a gente tem e que a gente faça sempre o melhor que a gente pode fazer. Não adianta nada ficar reclamando e falando, pô, mas o fulano tem tal coisa, pô, mas eu não tenho tal coisa. Não adianta nada fazer isso. Você vai ter que começar com o que você tem. Se você ficar esperando o momento ideal, a coisa certa acontecer para você começar, você nunca vai começar e vai ficar só esperando e vai cometer o mesmo erro que eu cometi, que eu conheci Infoprodutos em 2013, conheci a Hotmart em 2014, mas só comecei a aplicar isso daqui em 2015 e eu me arrependo pra caramba disso. E quando eu comecei, apesar de eu começar ali fazendo os anúncios no Google, eu não tinha tanto dinheiro assim, tá? Então eu estava com o... na mão. Eu estava, pô, eu estava com medo, cara. Eu estava com muito medo. É normal, às vezes a galera fica falando, ah, você não pode ter medo de começar, sei lá o quê. Cara, é normal ter medo de começar. Todo mundo sente isso. O lance é, o que você vai fazer quando você está sentindo medo? Se você vai deixar o medo te vencer ou se você vai com medo mesmo? E cara, recomendo você ir com medo mesmo porque é o único jeito de conseguir, o único jeito de conseguir. Inclusive, se você tiver curiosidade e quiser saber como eu comecei, eu tenho um vídeo completo aqui no canal também, onde eu tenho vídeo de tudo aqui. E aí nesse vídeo eu mostro, eu conto toda a história de como eu comecei, as estratégias que eu usei. E você já sabe onde está o link, né? O link está aqui na descrição. E aí, finalmente, quando eu comecei a ter algum resultado ali como afiliado, eu decidi dar um passo a mais e contratar essa ferramenta, tá? E eu quero dar um recado aqui, que é o seguinte. Ah, Dioba, o título do vídeo é qual é a ferramenta e tal, qual é a única ferramenta que você usa e você enrolou pra caramba pra falar isso. Cara, não é enrolação. Não é enrolação. Isso daqui, tudo que eu falei antes, é muito importante. Se você simplesmente enxergar qual é a única ferramenta que o Dioba usa e você souber qual é a ferramenta, sem você entender o que aconteceu, quais são os detalhes, o porquê usa essa ferramenta, não vai adiantar porcaria nenhuma e você vai ser mais um desses bosta que fica ainda aqui no comentário e falando, o vídeo começa no minuto tal. Esse tipo de gente, esse tipo de gente, você tem que prestar atenção no seguinte. Essa galera que comenta isso, eles nunca vão conseguir. Eles não vão conseguir. Porque se o cara não tem paciência pra entender como funciona uma parada, se o cara não tem paciência pra assistir um vídeo, é muito difícil que ele consiga fazer o que é necessário pra ter resultado no marketing digital. Então sempre que você vê gente falando merda, gente fazendo esse tipo de comentário, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque essa é a sua concorrência. Um bando de bosta preguiçoso, tá ligado? Então você tem que ficar feliz quando você vê esses merdas. Porque eu já desisti, eu já desisti de ajudar essa galera aí. Não tem como, já tentei de tudo, eles realmente são retardados no tempo que fazer. Agora voltando, eu tava com medo e aí queria lá começar a dar o próximo passo, começar a investir e é muito engraçado, né? Porque a gente fica com medo, mas a gente não tá falando de tipo, milhares, dezenas de milhares de reais que muitas pessoas investem pra começar o próprio negócio. Às vezes centenas, às vezes até milhões de reais que as pessoas investem pra começar uma franquia. A gente não tá falando disso. Eu tô falando aqui de menos de duzentos reais por mês, que é quanto custa essa ferramenta que eu uso até hoje. E essa ferramenta é o Lead Lovers. O Lead Lovers é uma ferramenta de e-mail marketing, ou seja, você consegue capturar os e-mails das pessoas de forma legal e com o consentimento delas, obviamente. E além disso, ele tem uma coisa muito legal, que é uma das grandes vantagens do Lead Lovers, que você consegue construir páginas de captura lá. Vou mostrar um exemplo. Essa aqui é a página de captura do meu curso grátis, que é a recompensa digital que eu sempre ofereço aqui no canal. E basicamente é uma página simples. Eu confesso que eu sei que ela não é uma página muito bonita. Eu poderia ter otimizado isso daqui, poderia colocar depoimentos e tal, que eu sempre recebo das pessoas que fazem o meu curso grátis. Mas basicamente é uma página que a pessoa vem aqui, clica nesse botão e aí cadastra o e-mail dela. E quando ela cadastra o e-mail dela, ela entra para a minha lista de e-mail. Daí automaticamente, quando ela entra daqui, ela entra numa sequência de e-mails que eu já programei. E essa daqui é a sequência que você vem depois de se cadastrar aqui. E aí, aqui nessa sequência de e-mails, eu dou conteúdo, eu crio relacionamento com a pessoa e eu faço ofertas de produtos. Aí tem aqui uma sequência de e-mails que são automáticos, tá? São 12 e-mails automáticos. E aí depois eu mando os e-mails manualmente através dos broadcasts, tá? Ou seja, eu escrevo o e-mail, eu escrevo uma vez só, eu clico em enviar, mas aí o e-mail vai para todo mundo. E usar e-mail marketing é extremamente lucrativo, porque você consegue gerar mais autoridade, você consegue ter relacionamento com a sua audiência e aí você consegue fazer ofertas para as mesmas pessoas várias vezes e aí, consequentemente, você acaba vendendo várias vezes para a mesma pessoa e aumentando muito aí o lifetime value dela, o quanto o seu cliente acaba valendo para você. Mas o lance é o seguinte, não adianta nada você simplesmente assinar o Lead Lovers, não vai aparecer gente do nada se cadastrando, você tem que saber usar isso daqui muito bem. E foi pensando nisso que eu gravei um outro vídeo que está aqui no canal, onde eu explico qual é o modelo de três páginas que eu uso, eu mostro quais são as páginas que eu uso. E além disso eu explico por que eu faço isso, como eu faço, enfim, eu explico tudo nesse outro vídeo que é um guia completão de quais são as três páginas que eu uso justamente para ter esse resultado aí de R$10.000 por mês desde 2016. Cara, muitos anos fazendo isso e o negócio funciona de verdade, já fiz em nichos diferentes, já fiz com estratégias diferentes, e cara, vai por mim que funciona. Para assistir esse outro vídeo é só clicar aqui e é isso, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda, deixa o seu like e eu estou te esperando aqui nesse outro vídeo, num curso grátis, em todos os vídeos que eu falei que estão aqui na descrição. Eu sou o Joba, sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que mais do mundo e tchau!